Olá pessoal, aqui é a Jaxo Marciano na área, dessa vez com a resenha do Justiceiro da coleção Marvel Legends Vintage Retro Series, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então, pessoal, a cartela, cartela estilo Marvel Retro Vintage, a gente tem aqui o selo da Marvel, aqui é o mesmo design apresentado em outras figuras da série Retro Vintage da Hasbro, aqui o nome do personagem, um desenho do Justiceiro e aqui embaixo a menção de que tem uma arma de combate, né, que seria aqui o lança-foguetes. A figura disposta com seu acessório e aqui embaixo o selo da Hasbro. No verso da cartela a gente visualiza aí o mesmo estilo apresentado aí em outras figuras, principalmente nessa Wave aí que teve seis figuras. Aqui o selo da Marvel, o nome do personagem, bem apresentado em vários idiomas, uma foto aí do desenho do Justiceiro, né, com a arma dele. Aqui as outras figuras da Wave, onde a gente tem nessa Wave Retro Vintage, Capitão América Clássico, a Viúva Negra, que inclusive tem review aqui no canal, o Wolverine com uniforme marrom, o Homem de Ferro aí com a armadura neoclássica e o Homem-Aranha, né, que também já tem review aqui no canal, ok? A bio em português tem o seguinte texto, o Punisher luta incansavelmente por vingança contra os piores vilões da sociedade. Vamos então, pessoal, passar aí para a figura fora da cartela. Bom, pessoal, de volta então com o Frank Castle, né, esse personagem aí que surgiu na revista do Homem-Aranha, mais especificamente Amazing Spider-Man, a edição de número 129, de fevereiro de 74. Ele teve aí várias histórias com vários personagens, já teve aí por várias transformações, inclusive a fase que eu mais gosto dele seria a fase desenhada pelo Mike Zeck, que é um artista que eu gosto bastante, que imprime bastante dinamismo aí nas histórias, ok? Mas vocês podem tentar procurar aí que existe encadernado da Salvat, existem várias edições aí pessoas aí pela Panini, então vocês têm farto material, até porque é um personagem aí que faz um sucesso entre os fãs. Bom, essa figura aí da série Retro Vintage, na verdade ela é uma repintura, né, é a mesma figura que foi lançada aí na figura exclusiva Walgreens, e você tem o mesmo estilo de cabeça extra com a bandana pintada de branco, tá? E diferença na pintura aqui do uniforme. Inclusive, esse lança-foguete aqui que seria a arma que teria uma pintura diferente, né? No caso essa daqui é cinza com preto, né? Um cinza simbolizando aí o prateado metálico aí das armas. E você tem essa mesma arma, esse mesmo lança-foguete, com uma arma da figura do Drax, que veio aí com abafo do Titus. Bom, pessoal, analisando então aí agora a figura do Frank Castle, a gente tem aí uma boa escultura aí da Red, a gente visualiza aí o mesmo olhar de psicopata, né? Eu, verificando aí a figura exclusiva Walgreens, eu considero considero essa figura do Castle Retro Vintage melhor a pintura aqui do olho, tá? Mas não é muito diferente assim a outra ser muito ruim, não. Só acho que tá bem legal a escultura, pintura aqui do cabelo A gente pode visualizar que ele tá preto, tá? Mesmo estilo aí cabelo boi lambeu, né? Que é parecendo que ele não toma banho em cinquenta anos, tá? E a única diferença também, a outra diferença é que a face dele aí, o queixo, né? Não é barbeado, na versão Walgreens, tá com a pintura meio sombreada pra simbolizar a barba por fazer. Aqui o escudo que ele tem aqui pelo torço todo da caveira é pintada diferente nessa figura Retro Vintage. Gostei da tonalidade aí do branco, que é um branco, branco mesmo, tá? E esse cinto aqui, essa parte da frente do cinto, ela é esculpida, separada, então te dá aí uma... não é apenas pintado, né? Essa parte aqui dos dentes. Então você tem uma profundidade, né? Você consegue ter volume, consegue ter realismo na figura, tá? O restante aí, o pessoal tá reclamando aqui dessa calça ser preta, mas nos quadrinhos o azul simboliza o preto, né? Então, acredito que quando eles tenham feito a figura da Hasbro, queriam dar uma noção de realismo. Então, por isso que a calça dele tá preta e não... é... como algumas pessoas reclamam, teria que ser um sombreado azul, ok? Então tá aí a figura... é... basicamente a figura do Buck. A gente vai analisar a articulação pra vocês verem o item. Ele tem aí um bom movimento pra cima, pra baixo também olha bastante, tá? Obviamente gira pros lados. Essa figura não é feita pra você inclinar pros lados, mas tem um pouco de jogo. Essa figura, como é base, eu acho que é a figura do Bucky. Esse corpo, ele tem um problema que você consegue levantar o ombro direito desse jeito e o ombro esquerdo, ele fica com esse problema aqui, ó. Ele tem a... uma espécie de uma... um limite, digamos assim. Mas você pode, de repente, levantar assim, roda aqui o bíceps e consegue fazer o mesmo movimento. Então, pra mim, não chega a me chatear tanto. Sendo assim, você tem o giro do bíceps girando 360. Minha figura pro C9 tá bem rígida, as articulações. A articulação dos cotovelos é dupla, permite excelente ângulo de movimento. Os pulsos, estilo Marvelagem, girando 360 e fazendo movimento de alavanca pra cima e para baixo, ok? Abdomen, estilo AB Crunch. Então, você tem aquele movimento aí pra frente. Ele tem até uns cliquesinho quando você movimenta. Pra trás, também movimenta bastante. A cintura, girando 360. As pernas têm essa abertura. Pra frente, tem um bom ângulo de movimento. Pra trás, por causa da escultura aqui do traseiro, não articula muito. A articulação estilo corte aqui no início da coxa, girando 360. Minha articulação tá bem rígida, por ser uma figura nova. A articulação dos joelhos é dupla, permite excelente ângulo. A bota aqui, logo acima, tem uma articulação estilo corte, girando 360. Tornozelos pra baixo, excelente movimento. Pra cima, um pouquinho. E para os lados, ele vira o pé, já que é uma figura Marvel Legends. A articulação que a gente espera aí, média Marvel Legends, ok? Vamos trocar, então, a cabeça. Pra gente ver. Ele sai sem dificuldade. Também coloca sem dificuldade. Não é igual a figura do Homem-Aranha, que é um parto pra colocar a cabeça extra. Então, tá aí ele com a cabeça do Rambo. Não é do Rambo, obviamente, mas... A gente tem aí a bandana pintada de vermelho, que te dá aí uma... Uma lembrança do personagem Rambo do Silvestre Sextalano. Mas... Algumas pessoas dizem que mais fiel às quadrinhas seria a bandana pintada de branco. Eu, sinceramente, não me importo com isso. Mas, quem se importar, preciso mencionar, ok? Algumas pessoas reclamam também que as mãos dele, por serem esculpidas... Dessa forma... Onde os dedos estão muito juntos... Que é difícil você colocar o dedo no gatilho. Mas, se você consegue colocar a arma direitinho... Tá? A questão do dedo no gatilho, eu acho que isso não... Não chega a me aborrecer, mas... É uma questão que, de repente, pra alguém vai fazer falta. Então, acho que fica bem proporcional com esse lance-foguetes. E é uma arma que tem tudo a ver com o justiceiro, né? Eu só, de repente, gostaria que ele viesse com uma metralhadora... Entralhadora e pistolas, né? Porque ele usa bastante armamento, né? É uma característica do personagem. Porém, nessa figura retro-vintage, a gente só tem aí... Esse lance-foguetes, ok? Bom, pessoal... Eu já abri a cartela e coloquei de volta... Pra mostrar pra vocês como é que vocês conseguem abrir. Porque tem muita gente que vai querer guardar a cartela retro-vintage... Ou seja, por causa do estilo retrô, né? Eu gosto de guardar encartelado. Então, aqui você descola um pouco aqui o plástico-bolha do papelão, tá? Não precisa descolar tudo. Aí você consegue puxar aqui por baixo o blister. A parte plástica, ok? Então, aí você não precisa cortar e destruir. Aí você pode guardar depois a figura de novo no blister e colocar aqui dentro. Eu, como não... Não fico com a cartela, então... Pra mim, é indiferente. Mas eu queria ensinar pras pessoas que querem voltar a guardar. É só você tirar daqui e colocar de volta. Até porque é muito fácil, ok? Então, pessoal, essa versão aí do Frank Castle Justiceiro tem cerca de... Em torno de 16,7, 16,8 centímetros. Isso equivale, em polegadas, a cerca de 6,61 polegadas, ok? Então, comparando a escala aí com as outras figuras dessa Weave Retro Vintage, que seria o Homem de Ferro com armadura neoclássica, a Mark 9, o Homem-Aranha, né, da Amazing Spider-Man, e a Viúva Negra com uniforme clássico. E chegamos aí ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí da figura do Frank Castle Justiceiro, a versão Retro Vintage. Que seria uma repintura da figura exclusiva All Greens. É... Pra essa figura eu dei aí pra articulação nota 9, já que é uma figura bem articulada, é uma média em Marvel Legends. Na questão da escultura eu dei nota 8, porque apesar de ser uma boa escultura, com proporções do corpo corretas, a articulação do ombro esquerdo tem uma deficiência que não permite que ele levante muito bem. Então, por conta disso eu tirei aí dois pontos. Com relação ao outro quesito, o último quesito, que seria a pintura, é uma pintura bem feita, não tenho reclamações com relação a isso. É... Por conta disso eu dei aí nota 9. Poucas falhas observadas na figura, ok? A composição de cores também está bem coerente, combinando aí entre o branco, o preto e o prateado da arma. E, por conta disso, na avaliação geral, na avaliação média aí dessa figura do Justiceiro Retro Vintage, eu dei nota 8,5, ok? É uma boa figura, figura aí que tem algumas falhas, mas poucas, e com certeza vai agradar aos fãs do personagem. Essa figura vocês podem tentar conseguir através do Tian da Mia, que faz buscas no eBay, na Amazon, Walmart, também em figuras chinesas, ou seja, as similares também serão figuras originais e bootlegs da China, né? Os dois tipos. E vocês podem tentar encontrar também no Mercado Livre. A minha figura eu adquiri bem baratinha no Mercado Livre, e consegui compor aí a wave inteira aí da série Retro Vintage, né? Então é isso aí, pessoal. Marciano partindo. Espero que vocês tenham gostado do review. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Eu aguardo vocês no nosso próximo review. Um grande abraço. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.